De volta! Nossa, quando eu apago até parece que some a luz Você viu? Você costuma que eu vou me avisar Não, mas já tá certo lá Ela falou pra mim que já tem que fazer O que é bom? Não. Já tá certo! Já tá certo! Já tá certo! Váhoo! 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 O que é isso? O que é isso?